Música Nós form vemos o que? Vamos comprar um chunguinho Rafael Música 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 Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que seja Começando mais um vídeo no canal Sejam muito bem-vindas Recorrendo e pronto Tamo junto Aí, gente, comecei no mercado Hoje é domingo, domingo à noite Começando esse vídeo Vou mostrar pra vocês um pouquinho das comprinhas que a gente fez agora E pra agora também, tá? Não é nada importantíssimo não, tá? Rapidinho E vou fazer janta Fazer costela com mandioca Ai, senhor Esse rio é muito torto Porque amanhã vai ser bem corrido Amanhã eu vou levar o Renan a fazer terapia E dar terapia, já vamos pra escola E vai ser de manhã, então vai ser corrido Então o que eu tive a ideia A gente saiu, voltei, já vou fazer o almoço A janta barra almoço Pra sobrar pra amanhã E facilitar minha vida Fazer costela com mandioca, tá descongelando no micro-ondas Porque eu não planejei Planejei depois, né? E é isso Vou mostrar aqui as coisinhas E bora lá Esse ovos eu já tinha, gente Esse bolacha aqui, nem sei quem pegou Foi você ou eu? Foi eu? Não sei Aí peguei alguns sucos Nossa, eu jurava que Nossa, esse daqui tava no meio do tangue Mas tá, peguei alguns sucos Peguei esse refio aqui Que agora eu tô usando líquido, né? Já falei pra vocês E esse refio aqui Ele tava saindo por 15 e pouco Então tava um preço muito bueno Né? E aí como eu já tenho aquela garrafa É só colocar nele E peguei esse macarrão-gravata Que eu gosto, né? Dele Que eu queria fazer Minha torneirinha, gente Que tem que ter aquela gambiarra lá do garfo ainda A torneirinha do filtro Essa bolacha aqui que o Rafa leva Na escola De lanche Que é predileta dele O Renan leva também Mas quem mais leva é o Rafael Aí já vem individual, ó Muito prático E esse aqui que o Renan levou Pra levar nesse Comprou pra levar na escola também Esse aqui também pra eles levarem na escola Com A bisnaguinha aqui, ó Esse daqui E aí peguei esse vídeo, gente Ele é muito cheiroso Papel, toalha Vocês tão brigando aí, é? E a mandioca Mandioca amarela, ó Que é pra me fazer Tão brigando Pra me fazer com a costela Esse aqui é desodorante O Renan pegou pra ele, né? Que agora a escola é bom de usar Pão A gente toma café de amanhã Vai ficar mais prático Torradinho Nossa, enfiaram a torrada aqui, gente Ó, torrada Eu vou colocar aqui Que a gente vai guardando E peguei esse feijão De dois quilos Esse feijão é muito bom Ele ficou bem branquinho E molinho Aí aqui, ó Leite de colônia Que eu gosto de passar no meu rosto E o Sr. Rian Tá passando também E Todd Esse daqui foi o Rian Que pegou pra ele O Gillette E ele que pegou Esse aqui também pra ele Shampoo e condicionador E foi isso Compre as aleatórias Esse é o cowboy Essa roupa aí é Ai, que bom Tem um celular Que a gente pode gravar à noite, né? Tudo de bom, maneiro Porque antes não podia Antes Meu celular Antes meu celular não me permitia Lembra, gente? Mas você só precisa achar o ângulo Que eu não faça sombra Pra vocês Peraí, gente Eu acho que assim tá bom Ou eu tô fazendo sombra Ó, aqui tem alho e cebola Triturado Vou jogar a costela aqui Tá pensando na costela por quê? Porque rende Então vai dar pra jantar Quem quiser jantar Eu, no caso, não estou jantando E Sobra com o almoço, né? Pra facilitar meu dia de amanhã Deixa eu arrumar isso aqui, gente Peraí Aí, coloquei vocês mais alta O tripé tava É, baixo Ó, esse aqui, gente É o Chimichu Vou colocar o Chimichu Lemon pepper E vinagreles Foi muito caro Cara Olha que lindo que fica Ó Deixa eu achar uma lua legal aqui A costela Cortei em pedaços Assim, ó Agora, gente, eu vou deixar ela dar uma Uma selada, né? Uma cor Ai, o Rafael tá encabulado Porque ela traz aqui Com a torneirinha do filtro Porque ela é assim, ó Quem é das antigas, ele já conhece, né? Que a gente só vira aqui E ele nunca viu Então ele tá super encabulado Agora, gente, eu vou descascar Enquanto tá adorando lá Eu vou descascar aqui a mandioca Descascar não Cortar Só cortar que já é descascado Pra mim jogar lá, gente Ah, foi Toda vez ele lembra Que uma vez o Job comprou a mandioca assim, ó E ele gosta de um queijinho Que é tipo um queijo mussarela Nossa, eu tô branca, assim É tipo um queijo mussarela Que é palitinho O Job colocou ali O menino abriu achando que era E mordeu, né? Uhum Deixa eu descascar aqui Gostou ruim Gostou ruim Ó, agora vem a mandioca Gente Gente Deixei lá agora Minha Minha mandioca Minha mandioca Deixei lá agora A costela no fogo E Vocês já com certeza Viram aqui no título Que eu resolvi mostrar pra vocês O nosso carro de sete lugares Pra quem Já está Aqui é a oficina, tá, gente? Deixa eu tampar ali Ali, ó Ó, gente Aqui é a oficina Tampando a placa do carro Tem, ó Mas então Deixa eu falar pra vocês Esqueci Pra quem Tá me seguindo aqui Viu que o dia Que eu fiz o vídeo Contando o que aconteceu É... Contei que a gente Já havia trocado Comprado Trocado Um carro Por um carro De sete lugares Porque nós Iamos ser em seis Coisa e tal É... Esse carro já tá com a gente Eu falei ainda que eu nem ia mostrar Porque eu ia mostrar Mas eu falei que eu não ia mostrar Mas, gente Eu estive pensando bem E eu vou mostrar sim Porque faz parte da nossa vida Faz parte da nossa história E... É... Eu quero falar algo Pra vocês A respeito disso também Então, gente O carro é esse Ele está aqui Eu vou mostrar pra vocês Com mais detalhes Tá? É... É o Rafael E é isso, gente Então, o... É o modelo Spin Da Chevrolet Esse carro é ano 2019 E... Depois, assim Eu converso com vocês Um pouquinho mais de detalhes Mas... Eu vou fazer um... Um breve tour Por ele Pra vocês Tá bom? E... Vem todo mundo atrás de mim É incrível Não chama ninguém Mas vem todo mundo O que você quer? É, te mostrar Ah, eu não quero mostrar O carrinho ali Vem até com Um cabelo descabelado Que eu vou sair do banho E aqui, aproveitando Que a oficina hoje Tá com esse espaço todo Tá dando pra me mostrar Então, gente Bora lá conhecer Nosso carro De sete lugares Gente, é... Vou mostrar aqui pra vocês Cheio de gente Eu não chamo ninguém Mas vem todo mundo É... Essa aqui é a frente do carro Tá? É... A frente dela é bem bonita, né? Eu nunca fiz vídeo Mostrando o carro aqui, gente Mas esse daqui Eu resolvi mostrar Porque ele tem uma história diferente E aqui é a traseira Tá vendo? Eu acho que eu vou mudar Ó, coloquei essa câmera aqui Acho que dá pra ver melhor, né? E... Ó, ele é bem comprido É comprido E ele é sete lugares Eu vou abrir aqui Pra acender as luzes E mostrar dentro pra vocês Ó, gente Liguei o flash Não gosto de flash Mas a luz do carro Não foi suficiente Pra mostrar É... Dentro, né? Então Vou mostrar assim Com tantos detalhes Porque eu nem entendo Muito, sabe? Mas, ó É... Tem uns bancos de couro Não sei se tá dando... Ah, dá pra perceber Que aqui é preto E que é marrom Achei isso muito lindo E essas partes aqui São todas diferentes Também é marrom, ó Ali A parte da porta aqui, ó É em couro marrom Bem diferente Eu gostei bastante E... É... É... É isso aqui Agora eu vou mostrar aqui atrás Pra vocês Deixa eu entrar aqui dentro Ó Ele é sete lugares mesmo, né? Deixa eu focar aqui Lá atrás são dois E aqueles bancos Eles abaixam Pra dar maior espaço No porta-malas Que eu já vou mostrar lá pra vocês E aqui, ó Esse daqui Ele abaixa E vem pra cá Que é pra as pessoas Entrar no banco de trás, ó Tá vendo? Ai, deixa eu mostrar ali Melhor Pera aí, gente Aqui, deixa eu... A porta Ai, eu não gosto de flash Detesto Mas, ó Ele é bem espaçoso atrás Aí aqui cabe três pessoas E aqui duas pessoas Que é o mesmo banco Então, assim Tem o mesmo conforto Desses bancos aqui E todos tem esse detalhe Preto e mal Agora O Ria já abriu aqui, ó Pra eu mostrar O porta-malas O porta-malas é só esse aqui É bem pouquinho Espaço Não tá focando É... Ele é bem pouco Mas aí depois Pode colocar esses bancos Mais pra frente E aí aqui dá mais espaço Pra que serve esse aqui, Ria? Eu pergunto pra seu pai Esqueci É pra amarrar ali, né? Ah Olha lá como que ele desmonta Aí tem todo esse espaço aqui De porta-malas normal De um carro normal seria E é isso, gente Ele é bem grande, ó Ele é bem espaçosão mesmo E muito confortável Ai, gente Agora eu entrei aqui Vou mostrar pra você Conversar Cansada com vocês Um pouco a respeito, né? De porquê Ai, que só Gente, eu não dirijo Mas olha Eu fico bem no volante Não fico Mas assim Quero falar um pouco Com vocês A respeito desse carro, né? Por que que eu tô mostrando Porque Meu canal é desde 2017 Vocês não vão encontrar Vídeo nenhum Mostrando o carro E ao longo desses 2017 aí Até 2022 A gente trocou de alguns carros E eu nunca mostrei Vocês já viram Acho que o antigo carro da gente Que era uma caminhonete É... Nos vídeos assim Mas não que eu mostrei Nunca nem falei o nome dela Não sei nem se vocês percebiam Que modelo que é Gente, tô cansada, cara É... Mas por que eu quis mostrar esse carro, gente? Porque eu acredito Que esse carro aqui Ele tem O dedinho de... Eu acredito assim Tudo na vida da gente tem O dedo de Deus Tudo Mas esse daqui Eu tenho certeza Que tem a mão inteira Porque Tudo aconteceu muito fácil É... De forma diferente A gente planejou de um jeito E de repente Tudo virou E aconteceu de outro E... Gente, tô olhando eu aqui na câmera E eu tô vendo que eu tô com o meu rosto mais fino Não sei se vocês percebeu Mas hoje eu me pesei Olha, isso tá tão aleatória Hoje eu me pesei E eu perdi Seis quilos Né? Desde o dia do acontecido Até hoje Eu acredito que eu Perdi os quilos Né? Que eu adquiri na gravidez Que dentro de dois dias Eu engordei 600 gramas Então eu já deveria Tá ganhando Já antes de começar o pré-natal E... Eu também Talvez tivesse inchado Alguma coisa assim Então, gente Eu perdi seis quilos Praticamente uma semana Mas tá Bora lá É... E esse carro, gente O Job mesmo falou, né? Quando eu perdi o bebê Eu falei pro Job E o carro, Job? E agora, né? Tinha quatro dias Que a gente tava com o carro Aí eu falei Você vai ficar com o carro? Porque Quem entende De lei do consumidor Você tem sete dias Você pode comprar uma casa Comprar um navio Um avião Você tem sete dias De arrependimento Você perde um pouco Mas é lei Você pode devolver Aí tinha quatro dias Aí eu falei pra ele, né? Você vai ficar com o carro? Aí ele falou assim É... Ah, eu vou, né? Porque foi por Deus Eu nunca nem pensei Ter um carro assim E realmente, gente A gente nunca na vida A gente pensou Em ter um carro Desse modelo Um carro desse ano Sabe? Que ele é um carro novo Além de ele estar novo de ano Ele tá novo mesmo de uso Sabe? Ele foi... A quilometragem dele Tá baixíssima Então Foi tudo preparação de Deus E quando o Job começou A fazer o negócio com o carro Eu entreguei nas mãos de Deus Eu falei com Deus Que se fosse da permissão dele Que desse certo Que desse tudo certo E que se não fosse Que desse algo de errado O Rafael No meio da negociação E gente Foi tudo muito redondinho Foi tudo dando muito certo E muito rápido Sabe? De uma forma assim Inexplicável Então É... Acredito sim Que Deus tenha um propósito Na nossa vida E tenha um propósito Até com esse carro Em nossas vidas Que a gente ainda não entende E não sabe o qual Né? Eu sei que Eu tô à espera Né? Que Deus mostre pra nós Qual é esse propósito Porque tem sim Deus tem grandes planos Na nossa vida E por isso Ele preparou esse carro Que ó E dentro de uma semana A gente nunca nem imaginou Ter esse carro É o carro mais novo Que a gente teve Agora eu vou falar A gente tinha uma caminhonete Modelo Ranger 2005 E esse daqui É uma Spin Modelo É ano 2019 Então assim Né? Foi um salto muito grande E eu sou muito grata Por isso Porque Deus é maravilhoso Em tudo que ele faz A gente sofre A gente não entende Muito dos planos De Deus Mas é maravilhoso E... Ai Eu fico emocionada E a gente tem que aceitar Que os planos dele São diferentes dos nossos E... Ai gente Pera um pouco Sim Esse carro Era o carro Que... Era o carro Que a gente comprou Para carregar o nosso bebê Mas Tudo aconteceu diferente Mas foi do jeito Que Deus quis E eu aceito Porque quando eu comecei Esse ano Eu entreguei A minha vida A direção da minha vida Nas mãos de Deus Literalmente E ele já começou a agir E eu aceito Né? Eu aceito Deus não dá um fardo Que você não pode carregar Então eu aceito E aqui estamos nós Com esse carro grande Muito bom Estamos gostando Ele é econômico Ele é bom mesmo Assim, né? Confortável E é isso, gente Grandes planos Deus tem pra gente, né? E a gente espera Só que eles vão aparecendo E acontecendo E é isso, gente Queria mostrar pra vocês O carro Por isso Porque esse carro Tem uma história E um dia Eu quero voltar Aqui No meu canal E falar pra vocês Qual foi o plano de Deus Na nossa vida Eu vou falar Bem, gente Lembra que eu falei Que Deus tinha um plano Que Deus tinha um plano Na nossa vida E nesse plano Tinha esse carro No meio Eu vou contar isso Pra vocês É isso, gente Eu vou lá ver minha janta Que eu tenho que lavar a louça É... Fazer o arroz Pra adiantar a minha vida Pra amanhã Porque amanhã vai estar Muito corrido, gente Muito corrido mesmo E é isso, gente Olha que tamanho Grandão Ai, pegar a chave Menina Eu já ia fechar o carro Com a chave aqui dentro Vou contar pra vocês Que eu já fiz isso na minha vida Já fiz A gente tinha um carro uma vez E eu fui pegar O... Tinha o Renan bebê E a gente tava na casa Da tia do Jó Fui pegar Deixa eu fechar aqui, gente Fui pegar Um cobertorzinho Do Renan Dentro do carro E coloquei a chave No porta-mala Que tava o cobertor Quando Eu bati o porta-mala Eu lembrei Que eu não peguei a chave Menina do céu Mas O carro tinha seguro Graças a Deus Aí o Jó Adicionou o seguro Eles vêm Abrem o carro Eles tem um meio De abrir sem chave E conseguimos resgatar a chave E o Jó Nem ficou bravo comigo Achei que ele fosse brigando Nem brigou Mas é isso, gente Ó, a oficina do Jó É essa, tá? Que eu nunca mostrei Essa daqui Eu não queria mostrar A placa do carro De outras pessoas, né? Mas pra ser rápido assim, ó É Essa daqui mesmo Ela vai até o fundão lá E tem uma luz Maravilhosa, ó Por isso que Deu pra me gravar aqui à noite É isso, gente Agora eu vou Apagar a luz aqui E voltar lá pra cozinha O que é que você acha? O que é que você acha? Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Gente, já jantamos. Já tomei banho. Todo mundo tomado banho. Jovem já foi dormindo. Rian já está dormindo. E agora o Renan foi no banheiro pra dormir. Então eu vim finalizar o vídeo por aqui. Porque eu também estou indo pra cama. Fiz a capa do vídeo que eu vou liberar amanhã. Já fiz as configurações. Tela final. Cards. A descrição já está tudo no jeito. Só as 9 horas liberar. Então, gente. Missão cumprida por hoje. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse vídeo. E vou ficando por aqui, gente. Então se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa o comentário. E ativa o sininho das notificações. Tá bom? Com isso, gente. Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. E ativa o sininho das notificações.